Olá pessoal, boa tarde. Bom, não sei a hora que vocês vão estar assistindo essa videoaula, mas uma vez estamos aqui com um conteúdo bacana, espero que vocês tenham pegado a aula passada, tenham com ela aprendido um pouco mais sobre o violão, entendido um pouco mais sobre o violão e a forma de trabalhar com ele. Bom, seguindo a mesma levada da aula passada, a gente falou um pouco sobre acordes que são um pouco complicados serem feitos, pode dizer que são, como eu falei na aula passada, usados mais no MPB, no Jazz, no Blues, e a gente vai trabalhar isso hoje mais um pouco, não diretamente, mas a gente vai estar passeando por um, por um desses acordes aí, um desses formatos que a gente fez na aula passada, até porque hoje o nosso foco vai ser trabalhar um desses ritmos que eu citei, que vai ser o Blues. O Blues, como outros ritmos que a gente vem trabalhando, de extremamente importância na música, tem alta relevância, é um ritmo de origem africana, os negros, eles cantavam, cantavam o Blues, o Blues é uma forma, uma forma que os negros usavam para se lamentar, para cantar suas tristezas, e é uma música que passa muita essência, um ritmo que passa muita essência e passa muita verdade, porque é um ritmo cantado e tocado com muita alma, com muita entrega. Esse é o contexto do Blues, então não tem aquela parte pesada, não tem aquela mão pesada, é claro que tem algumas adaptações, mas na verdade o Blues ele quer mesmo transmitir isso, quando você tá tocando Blues. E hoje a gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai trabalhar algumas técnicas em cima disso aí, usando como eu falei os acordes que a gente aprendeu na aula passada, se você não passou pela aula passada, dá uma paradinha aqui, já volta lá, que é muito importante para que você continue nessa aula aqui, você passa aquela aula, assiste lá, aprende o que foi dito lá, porque a gente vai usar coisas que foram ditas lá, aqui nessa aula, e é importante para você também tá evoluindo, fazendo isso você vai tá evoluindo e crescendo bastante aí no meio da música, ok? Bom gente, como eu falei, a gente vai trabalhar o Blues, e como eu falei, o Blues ele é um ritmo que exige muito sentimento, como assim muito sentimento? É um ritmo que você tem entrega, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas técnicas, não sentimento que isso é bem do artista, vem de quem tá tocando, de quem tá tocando, de quem tá fazendo o Blues acontecer, ok? Mas eu vou passar aqui algumas técnicas para vocês, para a gente tá aí aprendendo um pouco sobre esse ritmo. Eu vou passar duas formas aqui da gente tá executando ele no violão, e espero dessa forma aí tá ajudando vocês, ok? A nossa primeira forma, nosso primeiro jeito de executar esse ritmo aqui no violão, que eu vou mostrar para vocês, primeiramente, antes de tudo, a gente vai usar uma técnica, aquela técnica, a famosa técnica do abafo, palmute, a gente vai tocar usando isso o tempo todo, ok? Como que é isso? A gente vai tocar, tocar o violão e abafar, ok? A mão, antes de tocar, você vai pegar a sua mão e apoiar em cima das cordas do violão, ok? O som do violão com a sua mão aqui em cima, ele vai sair desse jeito, ó, abafado, ok? Beleza? Ó, eu toquei, abafei, ó, tá abafado, ok? A gente vai usar muito isso aqui, nesse ritmo, nessa elevada que a gente vai fazer, nessa primeira elevada que a gente vai fazer, na segunda também, mas eu quero que vocês foquem aqui nessa técnica, ok? Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, ó, apoia essa parte aqui da mão primeiro no violão, ok? Para fazer o abafo. Você vai tocar com a corda solta e abafar com essa parte da mão. Vou tocar com a corda solta e abafa com essa parte da mão. Com a corda solta, abafa com essa parte da mão. Seria importante até que vocês, quem tem já o costume, eu, como eu já disse em outros vídeos, eu não tenho o costume de trabalhar com paleta, de usar paleta quando eu tô tocando violão. Mas seria muito importante, seria de grande relevância que vocês, quem tem o costume de usar paleta, e até mesmo para quem tá iniciando agora, é, para esse ritmo, é, usar a paleta, ok? Porque é um ritmo que vai exigir um pouquinho de esforço aqui do seu dedo e pode, para quem tá começando e para quem não tem o costume, né, de tocar sem paleta, pode acabar prejudicando, machucando o dedo. Então, é importante aí, para quem já tem o costume, para quem tá começando, para quem não tem o costume como eu, de boa, tá tranquilo, só continuar aí que tá de boa. É, mas para quem não tem, é bom que execute aí esse ritmo usando a paleta, beleza? Vamos lá, vamos fazer essa técnica do palm multi aqui. A gente vai tocar e abafar, beleza? Vamos fazer isso junto? Tocou, abafou. Vamos fazer isso de novo? Tocou, abafou. Tocou, abafou. Tocou, abafou. Beleza? Tocou, abafou. Tocou, abafou. Ok? Você vai fazer isso repetidas vezes aí, é, com base no que a gente tá fazendo aqui. Você pode pausar o vídeo aí e repete isso aí várias vezes, ok? Essa tecnicazinha aqui, ó. Tocou, abafou. Tocou, abafou. Tocou, abafou. Beleza? É, a nossa, o nosso segundo, agora a nossa segunda parte aqui, nessa aula, nesse ritmo que a gente tá aprendendo, é o acorde que a gente vai executar. Como eu falei, se você não assistiu a aula passada, nem continua essa, porque é exatamente o que a gente vai trabalhar agora. Esses acordes a gente já trabalhou eles na aula passada, é, com, é, com mais propriedade. A gente falou diretamente deles, é, então é importante, se você não assistiu, pausa esse vídeo e já volta aí pra aula passada, ok? É, o que a gente vai fazer agora? Como eu falei, a gente usou acordes que a gente usou na semana passada, na aula passada. É, é, e esses acordes, é, eles, eles têm o mesmo formato. A gente vai usar aqui como exemplo o mesmo acorde que a gente usou, que é o de sol maior com sétima menor, ok? É, eu não vou fazer aqui exemplificar, mostrar o acorde detalhadamente, porque a gente já fez isso aí na nossa aula passada, ok? Bom, eu vou tá usando ele de base aqui por enquanto, beleza? Pra gente estar trabalhando esse ritmo, ok? É, é, a gente vai estar usando o acorde sol, ok? Sol maior com sétima menor, o acorde dó, dó maior com sétima menor também, ok? E o acorde de ré, o acorde de ré aqui com o ré maior com sétima menor, ok? Todos os mesmos formatos, ó, o acorde sol, o acorde dó e o acorde de ré, ok? Esse vai ser os três acordes que a gente vai usar pra tá trabalhando esse ritmo aqui hoje, beleza? É, então, como que isso vai ficar, gente? A gente vai, a gente vai trabalhar isso primeiramente com três batidas, ok? Esse vai ser o nosso primeiro jeito de fazer, a gente vai estar, esse aqui é o nosso primeiro jeito de fazer, usando esses acordes aqui, ok? Os acordes de, 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 de lá, de sol, de sol maior com sétima menor, o acorde de dó maior com sétima menor, ok? Beleza? Esses vão ser os nossos três acordes e essa vai ser a nossa primeira forma de estar tocando, executando o blues aqui no violão. Eu vou agora mostrar as batidas pra vocês, ok? Como que vai ficar as batidas desse ritmo aqui nessa primeira parte aqui no violão, ok? Bom, pessoal, dando continuidade na nossa aula, como eu falei, agora a gente vai começar a trabalhar aí o ritmo. A gente vai contar até três esse ritmo. Trabalhando tudo que a gente fez até agora aqui ao longo dessa aula, usando a técnica do palmute, que vai abafar a quarta do violão quando a gente tocar, aquela técnicazinha de tocou, abafou, ok? Agora a gente vai separar, a gente vai contar esse ritmo aí até três, mas o dois a gente meio que não usa ele, beleza? Mas a gente vai mostrar, vou mostrar pra vocês como isso vai ficar, ok? Como eu falei, com base em tudo que a gente trabalhou até agora na aula, usando os acordes que a gente tinha falado que ia trabalhar, ok? O acorde de sol, é o de sol maior com sétima menor, em todos os outros acordes que vêm na sequência dele, ok? A gente vai, como eu falei agora, dividir isso em três, trabalhar isso em três. Como que vai ficar, professor? Vai ficar assim, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Como eu falei, o dois a gente meio que corta ele, ok? Mas como que vai ficar isso no violão? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, ok? Como eu falei, o dois a gente vai cortar ele, mas eu vou fazer aqui e vocês vão entender como vai ficar. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Você vai contando aí. Ok? Eu fiz agora contando e parei aqui pra mostrar pra vocês como que fica sem a contagem, ok? Vamos fazer isso de novo? Vou fazer um pouco mais devagar, vamos lá? Monta o acorde aí você da sua casa e tenta me acompanhar aí Vou tentar fazer um ritmo aqui um pouco mais devagar, uma levada mais devagar e você me acompanha, ok? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok? Essa aí é nossa primeira forma, você vai trabalhar isso agora aí da sua casa, beleza? É claro que gente, tem outras formas de trabalhar o blues, estou aqui mostrando o princípio pra vocês, até porque a gente está começando a trabalhar isso agora E espero que com isso aí vocês consigam estar se desenvolvendo melhor aí nesse ritmo, beleza? Agora a gente já aprendeu as três etapas, a gente já viu que a gente passou por esse acorde, por os acordes que a gente trabalhou na aula passada, ok? Já sabemos o ritmo, a levada de como tocar, contando 1, 2, 3 Mudando o número 2, lembrando que o 2 a gente não toca, ok? Vou voltar fazendo isso aí depois só pra deixar mais claro, antes de mudar pra segunda parte E a gente também agora vai trabalhar um pouco da pestana, beleza? Em cima desse ritmo, uma outra aula que a gente já passou, se você não pegou essa aula ainda, já para essa Volta lá também na aula que a gente trabalha o pestana, porque é importante também a gente estar meio que pegando o passo a passo Se a gente não pegar o passo a passo, a gente não consegue chegar no final das aulas com tudo completinho, ok? Então se você não pegou a aula de pestana, já volta aí, procura aí na playlist de violão, joga o violão aula de pestana A gente já falou sobre isso também A gente vai continuar com a mesma levada do 1, 2, 3, mudando o número 2 Só que a gente vai trabalhar agora com pestana Como que vai ficar essa pestana? A gente não vai encostar o nosso dedo, o nosso dedo 1, em todas as cordas como a gente costuma, ok? A gente só vai fazer isso aqui, ó Botar o dedo 1 aqui em cima, ok? E montar a pestana, vou montar a pestana de sol maior Monte a pestana de sol maior Em vez de colocar o seu dedo 1 sobre todas as cordas, você vai colocar o seu dedo 1 só na mizona aqui na terceira casa, ok? Beleza? Depois a gente vai para o acorde de dó Dó com sétima, ok? Depois o acorde de ré Ré com sétima Só isso E tudo isso dessa forma, ó Em vez de colocar o nosso dedo aqui no acorde de dó A gente vai, ó, colocar o dedinho Só o dedinho 1 aqui na nossa terceira casa, na penúltima corda, beleza? E aqui no acorde de ré vai ser a mesma coisa Aqui na penúltima corda, só que na casinha aqui da casa do ré, beleza? Basicamente é isso, a gente vai montar o acorde e vai levantar o dedinho, beleza? Isso aí a gente já passou, então Se você não pegou a aula de pestana, como eu falei, volta lá na aula de pestana Que é importante a gente estar trabalhando isso aí, ok? E a gente vai continuar com a mesma elevada aqui em cima disso tudo, beleza? Eu vou mostrar para vocês como vai ficar É... Trabalhando dessa forma, ok? Vai ficar assim, gente, ó A gente vai contar do mesmo jeito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Ok? É... Vocês vão treinar isso, beleza? Vocês vão treinar... Vão passar agora aí a treinar isso, ok? Se puderem, façam pausadamente, primeiro treinem essa parte aqui, ok? Dos acordes com sétima, com sétima menor Depois vem fazendo aí essa aí com a pestana e com os acordes de Dó com sétima e Ré com sétima, ok? É... A gente finaliza nossa aula por aqui Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês aí, beleza? E até a próxima videoaula!